Música Prefeituras dos três estados da região sul poderão contratar novas linhas de financiamento do BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que totalizam 750 milhões de reais. Para o Rio Grande do Sul, foram disponibilizados 250 milhões. O anúncio foi feito em ato com a presença do governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini. Eu tenho certeza que esses recursos vão fazer a diferença, mas para isso o banco também vai estar à disposição com a sua assessoria técnica para auxiliar na elaboração dos projetos. E as possibilidades são possibilidades bem abrangentes, como foram mostradas aqui. Não é simplesmente um tipo de financiamento, tem que ter o propósito, o objetivo, porque esta é a responsabilidade da gestão. E a gestão tem que ter objetivos muito claros e bem definidos. Os financiamentos serão feitos através do programa BRDE Municípios. Serão destinados a projetos ambientais e sustentáveis para obras de infraestrutura, mobilidade urbana e saneamento, aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários, segurança pública, turismo, entre outros. Cada linha tem a sua característica porque cada linha tem um financiador, tem uma origem, tem um custo, tem um prazo. Então, o prefeito e a sua equipe, evidentemente, vão resolver o que é mais necessário para o município, quais são as principais demandas e vão formatar dentro da sua capacidade de endividamento legal e de pagamento também, que isso tudo é calculado, dentro disso fazer o seu programa. Legenda Adriana Zanotto